Onde queres revolver Onde queres família sou maluco Onde queres romântico burguês Onde queres leblon sou pernambuco Onde queres eunuco garanhão Onde queres ursinho não talvez E onde vês eu não vi jumbro razão Onde queres um lobo eu sou irmão Onde queres cowboy eu sou chinês A bruta flor do querer A bruta flor, bruta flor Onde queres o ato eu sou espírito E onde queres ternura eu sou tesão Onde queres o livre teca sílabo E onde buscas o anjo sou mulher Onde queres prazer sou o que dói E onde queres tortura mansidão Onde queres um lar revolução E onde queres bandido eu sou herói Eu queria querer te amar o amor Construirmos docíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima e nunca dor Mas a vida é real e de viés E vê só que esse lado amor me armou Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como és A bruta flor do querer A bruta flor, bruta flor Onde queres comício flipper vídeo E onde queres romance rock'n'roll Onde queres a lua eu sou o sol E onde a pura natura o inseticídio Onde queres mistério eu sou a luz E onde queres um canto o mundo inteiro Onde queres quaresma fevereiro E onde queres coqueiro eu sou o opus O quereres estar e sempre afim Do que em mim e de mim tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Bem a ti mal ou quereres assim Infinitivamente pessoal E eu querendo querer-te sem ter fim E querendo te aprender o total Do querer que há e do que não há em mim